Olá, bom dia pessoal, bom dia, eu sou João Bruno e você está no canal Mearim Agrícola. Esse canal eu criei com o objetivo de compartilhar as informações práticas aqui da minha região no Maranhão. Eu moro no município de Lagos Odris, bem na região central do Maranhão, no médio Mearim. Eu vou mostrar também um pouco mais da diversidade que nós temos aqui na minha região. Abacaxi, banana, hortaliças, produção de maracujá, milho verde, dentre diversas outras, limão, graviola. Eu estou aqui no meu sítio, no sítio da minha família, que nós estamos desenvolvendo algumas atividades. Nós estamos iniciando algumas atividades. Já tínhamos trabalhado aqui com hortaliças há um bom tempo e meu pai mudou de área e agora eu estou cuidando aqui do sítio. E nós estamos aqui, vocês podem ver, aqui foi onde o bananal começou. Aqui tem um plantio de banana maçã, está um pouco misturado. Aqui está plantado banana maçã, limão e graviola. Está fechado, né? Então, olha lá, tem um cachorzinho de banana maçã lá atrás. Tem muita banana maçã aí. Eu vou entrar logo aqui nessa área e depois eu passo nas outras áreas para mostrar para vocês. Prontinho galera, estou aqui dentro do plantio de banana, limão e graviola. Eu plantei, eu plantei primeiramente as bananeiras, eu plantei aqui no espaçamento 4, 4,5, 5. Acredito que aqui tem 4,5. 4,5 por 4,5. Fiz no sistema quadrado. Fiz quadrados. As quadradas das bananeiras, plantei 1, 2, 3, 4, certo? E a bananeira produziu já o primeiro cacho, aí depois eu vim e plantei o pé de limão. Plantei o pé de limão aqui, aqui, aqui e aqui, certo? Você imagina que isso são os bananeira, bananeira, bananeira. Entre um pé de bananeira e outro dentro da mesma fileira, eu plantei um pé de limão. E entre um pé de bananeira e de uma fileira, e outro pé de bananeira e de outra fileira, eu plantei um pé de graviola. Está lá a torceira de bananeira. Eu não desbastei. Eu não fiz o processo de deixar só um pé com cacho e os outros crescendo, que é mãe, filha e neta, porque o meu objetivo aqui era tirar mudas delas. Inclusive, está com 12 meses, eu tirei, de 15 torceiras, eu tirei, acho que 170 mudas, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o pé de limão, os pés de limões, né? Pronto, esse pé de limão é o limão comum, não é enxertado, não é o tai chi, é o comunzinho. Aqui no Maranhão, a gente gosta muito dele. No Maranhão, a gente gosta muito dele. Chega mais perto, porque ele é mais cheiroso e mais saboroso. Ele não é tão grande quanto o tai chi. Ele é mais ou menos desse tamanho. Mas, a qualidade é, para a gente aqui, né? Para a gente que gosta de comer com panelada, com sarrabulho, o limão comum é bem melhor do que o tai chi. Esse limão, não, não tem dois anos, não. Tem um ano e meio que eu tirei a semente, plantei no canteiro e transplantei para cá. Está com um ano e meio, no máximo. Então, ele está bem bonito. Tem uns maiores que esse também. Lá atrás, o pé de limão está entre uma fileira e outra. Está entre uma bananeira e outra. Está entre aquela. E essa aqui. Entre essa e aquela, está o pé de limão. Aquela é a fileira de bananeiras. Que eu considerei como fileira. Se você fazer um quadrado, tanto faz as fileiras assim ou assim. Lá eu plantei o limão. Aqui, entre essa e essa aqui, eu plantei o pézinho de graviola. E como vocês podem ver, mesmo sombreado, pode ver que, mesmo sombreado, ele está se desenvolvendo. Eu percebi que, que ele não sente a presença do mato. Desde que não cubra ele, ele não sente tanto a presença do mato. Então, não precisa você deixar o solo nu sempre. É até bom deixar o solo protegido. Aqui, a gente não usa, não usa nenhuma piscida de efeito pré-meagente. Porque as nossas áreas são muito inclinadas. Isso aqui, para trás, é uma subida. Aparentemente, parece plano, né? Mas, para trás, é uma subida. Se deixar o solo nu, se deixar o solo nu completamente, problema, a terra vai parar toda lá embaixo. Certo? Então, gente, eu queria muito mostrar essa minha experiência. Começou com... Começou... Eu tento que plantar alguma coisa aqui para aumentar a diversidade. E agora está aí. Está o plantio de banana lindo aí. Já tirei bastante banana daqui. Agora, no... São... Hoje é março. Quando foi em junho, que eu terminar de colher essas bananas, eu vou fazer um desbaste para entrar mais luz para os pés de limão e de graviola começarem a se desenvolver melhor. Aqui eu tenho alguns sete pés de limão que já estão mais adultos. Só não estão produzindo ainda porque estão na meia sombra, na sombra da bananeira. Quer dizer, já está produzindo. Ele tem uns... Dois anos e alguns meses. Deixa eu tirar aqui o limão. Pronto. Ele produz, mas fica assim, pequenininho e em poucas quantidades. Na hora que eu tirar... Olha o cacho banana lindo. Na hora que eu tirar o excesso de bananeiras, que eu estou deixando porque eu estou tirando mudas, estou precisando pegar um... um dinheirinho também com bananas, né? Tem que vender. Na hora que eu... que eu tirar a bananeira, eu vou mostrar um vídeo dele florescendo e produzindo limão em grandes quantidades, certo? Esse é o limão comumzinho que a gente chama aqui. Eu não conheço o nome dessa variedade, mas aqui na minha região é muito difundido. O pessoal gosta muito. Então, tem que plantar o que o pessoal está afim de consumir. Na verdade, banana coruda, tem banana maçã, e o limãozinho comum e a graviola, né? Olha só esse cacho de banana coruda. Aqui. Aqui. Olha aí que coisa linda. banana coruda e aqui banana maçã. Maçã. Essa não é nenhuma das variedades melhoradas pela Embrapa. Eu ainda não comprei porque a gente tem essas mudas disponíveis. Eu vou ficar trabalhando com elas. Não estou tendo problema com morte de plantas. Estou cuidando muito bem da questão da calagem. Aqui outro cacho. E eu vou dar uma passeada aqui para mostrar para vocês um pouco mais a a experiência. Aqui está uma área bem sombreada. Eu não acredito. Eu não sabia se ia dar certo ou não a graviola se desenvolver numa área tão sombreada. E olha que eu fiz um desbaixo das mudas de bananeira e de algumas folhas da banana maçã. Você pode ver eu tirei folhas da banana maçã para entrar um pouco mais de luz. Da coruda eu não mexi ainda. Então a parte da manhã que vem daqui a parte da manhã que o sol vem de cá fica bem sombreado. E o pé de graviola está se desenvolvendo. está se desenvolvendo bem. Eu não eu não coloquei adubo no fundo da cova dele eu fiz as mudas abri as as covas com a cavadeira simplesmente coloquei porque aqui era uma área de horta antiga eu simplesmente tirei o saquinho e coloquei a muda plantei sem adubo. Compactei ela no início demorou a responder porque estava pegando logicamente mas agora todas elas começaram a se desenvolver muito bem. É isso aí. Aqui tem outro pé de limão aqui tem outro pé de limão ali tem outro pé de limão então ficou ficou mais ou menos assim eu vou fazer um breve resumo para vocês. plantei as minhas bananeiras é um espaçamento que eu aconselho para vocês é plantar 5x5 5x5x5x5x5x5x5x5x5 façam vários quadradinhos de 5x5 plantem suas bananeiras no início do período chuvoso se já quiser plantar o limão já no início junto com a gravil ela pode plantar entre as fileiras bananeira limão bananeira limão bananeira limão bananeira graviola bananeira graviola foi isso que eu fiz eu queria ter colocado bem no centro do quadrado um pé de mamão certo um mamoeiro para ver como é que ele ia se desenvolver e produzir aqui dentro desse experimento mas infelizmente devido a tanto trabalho eu não consegui a tempo fazer as mudas de limão mas aqui na horta a gente tem plantio de mamão plantio não pé de mamão dentro de bananás que produzem muito bem até melhora a questão do vento do vento das pragas diminui a quantidade de plantas tombadas pelo vento aqui vento é muito forte no período chuvoso e diminui a questão de pragas e diminui o tomamento das plantas de mamão pilação do vento beleza gente é isso aí vou continuar aqui o meu o meu videozinho vou mostrar mais algum pra vocês essa parte pra cá pra trás tem um pouquinho de mato mas a gente já tá mandando limpar só dá só dar uma capinada aqui ó isso aqui quer ter sua banana maçã deliciosa é só plantar só plantar aqui outro cachozinho que é todo da mesma torceira é esse cacho da mesma torceira esse cacho da mesma torceira esse ali ó da mesma torceira e tem uma e cada cada planta dessa já tá adulta cada planta dessa que já tá adulta tá vindo um cacho aqui embaixo o cacho tá subindo devagarzinho daqui a pouco ele aparece lá em cima mostrar aqui mais um pé de limão esse aqui tá bonitão bem formado olha o tamanho dele comendo um ano e pouco show de bola né acredito que daqui mais uns seis a sete meses ele esteja produzindo com as primeiras florezinhas primeiros frutinhos é isso aí tô apostando na banana maçã no limão comum e na graviola né duas frutas três frutas deliciosas que eu gosto né e aqui na minha região o povo também gosta então vamos plantar o que a região o que o mercado consumidor está afim de consumir beleza qualquer dúvida gente pode mandar pode mandar a pergunta aí nos comentários que quando eu sentar na minha cadeirinha lá eu vou lá pros comentários e vou responder todos eles certo um grande abraço meu nome é João Bruno engenheiro agrônomo estou aqui compartilhando as minhas experiências e as experiências da minha família e da minha região com vocês ok o objetivo é compartilhar as experiências vocês que tem alguma ideia para me dar para aplicar aqui no é no meu sítio por favor né eu estou precisando cuidar dessa área aqui é só uma pequena área que a gente está começando me mandem ideias para tanto de vídeos quanto para eu implantar na minha área um grande abraço e até mais